Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Truque Nesse vídeo, caminhões 3 quartos a venda a partir de R$ 32.000 Eu fiz uma seleção com Ford F4000, Dodge D400 e Mercedes 608, 708, 710 e 912 Com carroceria de madeira, carroceria granelera e carroceria boiadeira Com preços entre R$ 32.000 e R$ 329.800 Tem desde caminhões baratos para comprar até caminhões seminovos Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo Depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado A primeira é uma Ford F4000, ano 1976 Motor MWM 225, turbinado Motor refeito todo em junho de 2022 Direção mecânica Diferencial moderno da R$ 89.000 Câmbio de 4 marchas Documentos em dia Excelente para o trabalho Troco por carro ou moto de menor valor Essa aqui é das primeiras A pintura dela não está tão boa Mas até pelo preço Não tinha como estar Está com a frente com 4 faróis Aparentemente não está ruim de lata Pneus dianteiros Meia vida Pneus traseiros estão bons O step também está bom Para um step mais de meia vida Carroceria está boa Carroceria tem uma pequena sobregrade Por dentro está com o volante de 3 raios Das F4000 da década de 80 até 85 Precisa fazer tapeçaria dos bancos Banco do motorista está bem feio Precisa colocar até espuma E mandar cobrir O banco dos passageiros também Está sem foros e portas Motor MWM 225, turbinado Essa Ford F4000 encontra-se Em Campeste, Minas Gerais E o preço é R$ 32.000 Próximo caminhão Dodge D400 Ano 1975 Diesel turbinado Veículo colecionador Muito bem conservado Mecânica e documentos Tudo em ordem Em meu nome Não está bonito Em ótimo estado de conservação Pintura nova Pelo que dá para ver nas imagens Flaca Mercosul Flaca Mercosul vermelha Pneus dianteiros e traseiros Diagonais muito bons Carotas Estilhos laterais Carroceria muito boa também Selhos de fábrica Por dentro Tapeçaria aparentemente boa Volante original de 3 raios Caminhão muito original mesmo No anúncio não diz qual é o motor Também não tem foto para identificar Qual é esse motor diesel desse caminhão Esse caminhão encontra-se em Pouso Alegre, Minas Gerais E o preço é R$ 34.000 A próxima Ford F4000 Ano 1979 Motor MWM226 Documentação OK Recibo aberto Carroceria de madeira 4,20m Pneus bons Foram trocados óleo do motor Óleo da caixa E óleo do diferencial Assim como todos os filtros Placa final 9 Aqui não diz Tem direção hidráulica Direção do FC Mecânico Tá com a frente da F4086 A92 Pintura Aparentemente boa Ainda mais se levarmos em consideração o ano do carro Pneus dianteiros Aparentemente meia vida Pneus traseiros Dá pra ver como estão Carroceria de madeira tá boa Não tem foto do interior Do caminhão Motor MWM226 Original Maçarico Não é turbinado Essa Ford F4000 encontra-se No Rio de Janeiro capital E o preço é R$ 42.900 A próxima é a Ford F4000 Ano 1982 Caminhão preparado para o trabalho Motor MWM226 Quem conhece sabe Não quebra Carroceria granelheira Calçada de pneus Documentação 2023 totalmente paga Placas do Mercosul Aceita carro ou moto de menor valor na troca Mediante avaliação presencial Possibilidade de parcelamento no cartão Caso seja necessário Caminhão tá bonito Pintura muito boa Caminhão foi pintado recentemente Bom de pneus Como eu li na descrição Carroceria granelheira Muito boa Combina muito Carroceria preta com vermelho Combinando com a cor do caminhão Vermelho mais escuro Uma cor muito bonita O assoalho da carroceria Tá em perfeito estado Lanternas traseiras Dos caminhões Mercedes-Benz Da década de 80 A única coisa que esse caminhão Precisa pra ficar top É um par de lanternas marmitão O interior tá em bom estado também Volante original Banco interesse Forrado em curvinho Forros e portas Massanetas internas Tem até aquele emblema Interno No porta-luvas Motor MWM226 Motor original Aspirado Massarico Essa Ford F4000 Encontra-se Em Palhoça Santa Catarina E o preço é R$ 49.900 A próxima Ford F4000 Ano 1983 Tudo funcionando Documentação em dia Pronto para o trabalho Toda revisada Aceito usado na troca Tem direção hidráulica Caminhão tá bonito Frente 4 faróis Pneus dianteiros Meia vida Pneus traseiros Muito bons Pneus recapados Porém Novos Carroceria de madeira Tá boa De pintura De assoalho Lanternas traseiras Marmitão Por dentro Só tem uma foto Que mostra o volante Volante original Banco forrado em tecido Aparentemente tudo ok Carpete Tem rádio Essa aqui é a 83 83 83 eu creio que ainda Seja equipada Com motor MWM 226 Ou a última 226 É 82 Eu não tô bem lembrado Se você souber Dessa informação Deixa aí nos comentários Se 83 é motor MWM 226 Ou 229 Também não tá Bem conservado Pintura boa Essa Ford F4000 Encontra-se Em Guaratinguetá São Paulo E o preço é R$ 49.990 Próximo caminhão Mercedes-Benz 608 Ano 1977 Freio a ar Pneu sem câmara Caminhão fino Instituto Trocas Trabalhamos em parceria Com várias financeiras E dividimos no cartão Em até 21 vezes Primeiro caminhão Somente com 50% de entrada CNH na categoria Mediante aprovação de crédito Caminhãozinho muito qualificado Em ótimo estado de conservação Pintura muito boa Parechoque argentino da Beppo Antenas Faróis de milha Rodas do caminhão Muito novas também Pneus dianteiros Muito bons Pneus traseiros Meia vida Todo com pneus Sem câmara Freios a ar Carroceria de madeira Do caminhão Muito boa Por dentro Tá em ótimo estado Apoação dos bancos Muito boa Apoio de cabeça Pra todos os ocupantes Três lugares Carpete Todo forrado por dentro Aquela tampa Do motor Teto Mangueira de ar Volante original Motor Mercedes-Benz O M314 3.8 Diesel aspirado Com 85 cavalos de potência E 24 kg de torque Bomba Bosch Injeção direta Câmbio de cinco marchas Direção mecânica Esse caminhão encontra-se em Belo Horizonte De Gerais E o preço é R$ 64.900 A próxima Ford F4000 Ano 1992 Modelo 1993 Motor MWM Quatro cilindros Turbo diesel Consta 500 mil km rodados no painel Mas ela está por volta de 300 mil O velocímetro soltou uma mola E ele rodou parado até os 500 mil Agora eu não entendi Porque eu acho que faz mais sentido Que tenha sido o contrário Que ela consta 300 mil no painel Mas como quebrou Ela pode estar com uns 500 mil rodados Não sei Mas eu não consegui entender muito O que está escrito na descrição Mas eu vou continuar aqui a leitura Conservada Toda revisada Segundo dono Direção hidráulica Bateria nova Motor retificado Apenas na terceira troca de óleo Pneus conservados Também aceito cartão de crédito Se for de nosso interesse Aceite seu veículo na troca Placa final 8 93 Já tem direção hidráulica De série Pintura do caminhão Tem detalhes Mas não está ruim As faixas laterais Estão um pouco desbotadas Tem estribos laterais Pneus dianteiros Meia vida Pneus traseiros Meia vida Um pouco fracos Carroceria de madeira do caminhão Está boa Só a pintura da carroceria Não está tão boa Mas o assoalho Está em perfeito estado Nenhuma tábua quebrada Por dentro Tem uma capa Em cima dos bancos Dá pra ver como está a forração Mas não deve estar ruim Volante original Essa parte de cima do painel Está quebrada Em cima do painel de instrumentos Deve ter levado muito sol Ou ressecou É uma pena que um carro Caminhão como esse Esteja assim Mas acontece Pior que é uma peça só Tem que trocar tudo O caminhão está com uma bateria grande Nova Motor MWM 229 Aqui diz que é um motor turbinado Mas Esse motor não foi turbinado Está original como vinha Maçarico Motor muito bom e confiável Essa Ford F4 me encontra Sim Bela vista de Goiás Goiás E o preço é 75 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 608E Ano 1988 Modelo 1989 Caminhão todo revisado Cabine reformada Pneus bons Freio motor de fábrica Documentos em dia Carro seria boa Placa do Mercosul Receio bem branco Não tem freio a ar Não tem direção hidráulica Esse aqui é um caminhão Muito interessante Que é a última Mercedes É a última das últimas mesmo Ela é 88 modelo 89 Inclusive tem Mercedes 709 Que é 88 modelo 89 Igual essa Essa aqui é a última Mercedes Caminhão está bonito Pintura muito boa Carro seria na mesma cor da cabine Carro seria muito boa também Pneus dianteiros e traseiros Aparentemente meia vida O interior está em bom estado Volante original Foça nos bancos está boa Na 708 o vidro desce Sobe e desce Não é igual aquelas primeiras 608 Que o vidro abria só na lateral Se movia na lateral Caminhão está muito original Freio a óleo Direção mecânica Motor Mercedes Benz O M314 Com 85 cavalos Motor diesel Esse caminhão encontra-se em Castelo Espírito Santo E o preço é R$ 85 mil A próxima Ford F4000 Ano 1995 Caminhão bem conservado Todos os pneus novos Mecânica 100% Documentação em dias Receba em branco Falar com Jefferson Caminhão tem placa final 4 Direção hidráulica Como todo F4000 Dessa geração Desse ano Caminhão está bonito Pintura aparentemente boa As faixas laterais Estão em perfeito estado Tanque de plástico Proteções nas laterais da carroceria Carroceria muito boa Caminhão muito bom de pneus Pneus praticamente novos Até o estepe do caminhão está novo O estepe do caminhão Não é um pneu recapado Lanternas traseiras Originais Marmitão Por dentro está em bom estado Faça um dos bancos Está boa Bancos com apoio de cabeça Volante original Carpete Motor MWM 229 Motor desse caminhão Foi turbinado Nessa época Não existe F4000 Turbo de fábrica ainda A primeira F4000 Turbo de fábrica Foi F4000 Da geração posterior Que saiu 96 Modelo 97 Com pisca embaixo do farol Mas até o modelo 96 96 Era motor aspirado A opção de turbo Era apenas para F1000 Apesar da D40 Já oferecer naquela época 95 A D40 Ou a D6000 A opção de motor turbo Plus ainda Um motor bem forte Com 150 cavalos O motor está muito bonito Todo pintado de verde Essa Ford F4000 Encontra-se Em Aparecida de Goiânia e Goiás E o preço é R$ 89.900 A próxima Ford F4000 Ano 1980 Turbinada 5 marchas Motor MWM 229 Direção hidráulica Ar-condicionado Tudo novo Carroceria Motor Motor e caixa na garantia Motor todo revisado Na retífica trevo Interno todo em couro Feita nova Dois pneus novos na dianteira E quatro recapados na tração Mais dois estepes recapados novos Toda parte elétrica recém feita Alternador de 120A Novo kit turbo Embrepolis De alto rendimento Frio todo revisado Aceito troca por carro A analisar a proposta Bom, ela tem som Placa final 6 Caminhão está muito bonito Pintura muito boa Frente quatro faróis Para choque argentino Com dois faróis de milha Placa do Mercosul vermelha Calotas Estribos laterais cromados Carroceria muito nova Lanternas traseiras modernas Por dentro Banco inteiriz forrado em couro Volante da F4092 em diante Folso de portas Tem até um forno no painel Carpete Caminhão em ótimo estado de conservação Motor MWM 229 Motor desse caminhão foi terminado Essa Ford F41 encontra-se Em navegante Santa Catarina E o preço é 100 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 710 Ano 1997 Selado Revisado Direção hidráulica Turbinado Calçado de pneus Carroceria de madeira Placa I Caminhão está bonito Bem conservado Pintura muito boa 194 mil quilômetros Anúncio Pneus janteiros e traseiros Muito bons Carroceria de madeira Do caminhão Em ótimo estado Placa do Mercosul Por dentro Está em ótimo estado Banco sem tecido Volante sem original Mesmo volante Das primeiras bicudinhas E do 709 194 mil 534 quilômetros Rodômetro Caminhão equipado Com motor Mercedes-Benz O M364LA Motor turbo Com intercooler Esse caminhão Encontra-se Em passo fundo Rio Grande do Sul E o preço É 115 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 710 Ano 2000 Carroceria 4 metros e meio De comprimento Calçado de pneus Estofaria toda nova Foram gastos 3.700 reais Excelente de mecânica Trocas do meu interesse Mediante avaliação Trabalhamos com Financiamento bancário E todas as financeiras E a entrada parcelada No cartão de crédito Tem até 12 vezes O caminhão está bonito Faixas laterais Do 710 Plus Tapa sol Saia no para-choque Dianteiro Pneus dianteiros Muito bons Pneus traseiros Meia vida Carroceria de madeira Do caminhão está boa Placa do Mercosul Carroceria muito nova Por dentro Está em ótimo estado Todo forrado por dentro Como eu li na descrição O proprietário Gastou 3.700 Para fazer essa forração Dos bancos Toda a parte de trás Do teto E portas O caminhão ficou muito bonito Por dentro O volante é o volante original 481.988 km no odômetro Esse caminhão encontra-se em Brusque, Santa Catarina E o preço é R$ 119.900 Próximo caminhão Mercedes-Benz 710 Ano 2000 Diesel Carroceria alongada 6,20 m de comprimento Motor, caixa e lataria em ótimo estado Pneus novos Interior em ótimo estado Só pegar e trabalhar Caminhão tem bom estado Chassi alongado Carroceria bem comprida Pintura boa Pneus dianteiros Não dá pra ver como estão Pneus traseiros meia vida Carroceria muito nova Pintura muito boa Lameirão Por dentro tem ótimo estado Todo forrado Até o painel Bancos forrados em tecido Está com o volante pequeno O odômetro está marcando 73.000 km Deve ter zerado Pelo ano do caminhão Normal Esse caminhão encontra-se em Gravatal Santa Catarina E o preço é 119.900 reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 912 Ano 1991 Muito novo Motor está com 30.000 km Foi colocado novo na caixa Na concessionária Carro muito bom e pronto para trabalhar Boiadeira toda de ferro Pneus todos seminovos Caminhãozinho muito qualificado Pintura muito boa Gaiola preta Davi Laços Gaiola interiça Caminhão chassi longo Pintura do caminhão E da gaiola Muito boas Pneus do caminhão Estão meia vida Não tem nenhuma foto do interior do caminhão Esse caminhão encontra-se Em Braço do Norte Santa Catarina E o preço é 119.900 reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 710 Ano 2002 Turbo direção hidráulica Bomba injetora Carroceria baixa Roda disco Bonde pneus Dois donos desde zero Pintura original IPVA pago revisado Bom, esse caminhão está muito bonito Ainda mais para ser um caminhão Com pintura original Está em excelente estado de conservação Faixas laterais Tapa sol Para choque pintado na mesma cor Caminhão está bom de pneus Pneus janteiros e traseiros Muito bons Pneus radiais sem câmara Carroceria de madeira do caminhão Em ótimo estado Inclusive de pintura também Por dentro está em ótimo estado também Todo forrado por dentro Forração dos bancos Muito boa Cortinas Carpete Caminhão está muito novo Motor Mercedes-Benz O M364LA Turbo Intercooler Esse caminhão encontra-se Em Chapecó, Santa Catarina E o preço é 125 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 710 Ano 2004 4x2 Direção hidráulica Carroceria 4 metros e meio de comprimento 233 mil quilômetros Caminhão está em bom estado Aparentemente sem detalhes Pneus janteiros e traseiros Muito bons Caminhão está calçado de pneus Carroceria muito boa Por dentro está em ótimo estado Forração dos bancos Um tecido especial E resistente Forração dos bancos Muito boa Volante original Esse caminhão encontra-se Em Mandirituba, Paraná E o preço é 135 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 710 Ano 1998 Veículo muito original Único dono Com apenas 216 mil quilômetros Originais Para-brisa Celerador de fábrica Carro impecável Caminhão realmente Em ótimo estado de conservação Muito novo Pintura muito boa Caminhão todo original Pneus janteiros E traseiros Muito bons também Carroceria do caminhão Em excelente estado Carroceria também muito nova Por dentro está em ótimo estado Bancos forras em tecido Deve ser original Esse tecido ainda Dos bancos Todo original por dentro Volante Caminhão muito novo Caminhão com apenas 216 mil quilômetros rodados Para o caminhão 98 É muito pouco Esse caminhão encontra-se Em Itapetininga, São Paulo E o preço é 140 mil reais A próxima Ford F4000 Ano 2008 Muito nova Fazemos financiamento 4x2 Caminhão está original Bem conservado Pintura boa Pneus janteiros Meia vida Pneus traseiros Também meia vida O estepe Também está bom Para um estepe Carroceria muito boa Carroceria muito nova Inclusive de pintura Interior em ótimo estado Banco sem couro Está original por dentro Caminhão equipado Com motor Cummins 3.9 Turbo diesel Com intercooler Com 120 cavalos de potência Bom, esse caminhão Tem 696 mil 752 quilômetros rodados No anúncio Esse caminhão Encontra-se Em Limeira, São Paulo E o preço é 140 mil reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 710 Plus Ano 2007 Todo original Toda selada Carroceria Mais grado Boiadeira Carroceria 6 metros Excelente de mecânica 6 pneus zero Toda revisada Na autorizada Caminhão para pessoas exigentes Só comprar e trabalhar Aqui é uma Mercedes-Benz Muito bonita Rodas com calotas Nas 4 rodas Tem defletor de ar Tapa sol Pintura do caminhão Está boa Mercedes-Benz 710 Plus Ou seja Tem freio a ar de fábrica Caminhão ainda com pintura original Pneus dianteiros E traseiros Aparentemente meia vida Proteções nas laterais Da carroceria Carroceria com grado de boiadeira A grado de boiadeira Pode ser retirada 6 metros Carroceria bem comprida Caminhão com chassi longo Todo selado Por dentro Está em ótimo estado Faça um dos bancos Muito boa Apoio de cabeça Para todos os ocupantes Volante original Está com pouco mais De 400 mil quilômetros No odômetro Se for origem Nessa quilometragem É pouco rodado Esse caminhão Motor Mercedes-Benz O M364LA Turbo intercooler Com 115 cavalos de potência Freio a de fábrica Pois se trata Do 710 Plus Esse caminhão encontra-se Em Oliveira, Minas Gerais E o preço é 158.500 reais Próximo caminhão Mercedes-Benz 710 Ano 2011 Caminhão em perfeito Estado de conservação Preço sem troca Com troca Consulto nossos vendedores Caminhão muito bonito Tapa sol Com a inscrição Mercedes-Benz Sai no para-choque dianteiro Com 4 faróis auxiliares Pintura muito boa Pneus dianteiros e traseiros Muito bons Principalmente os dianteiros Semi-novos Carroceria de madeira do caminhão Muito boa Carroceria preta e azul Combinando com a cor do caminhão Tem lameirão Por dentro tem ótimo estado Bancos fadas em tecido Caminhão é 2011 Praticamente dos últimos 710 Saiu de linha em 2012 Quilometragem do caminhão não tem Motor Mercedes-Benz O M364LA turbo intercooler de fábrica Com 115 cv de potência Esse caminhão encontra-se em Tuporanga, Santa Catarina E o preço é R$ 159.800 Próximo caminhão é uma Ford F4000 Ano 2011 Caminhão fino Estudo trocas Trabalhamos em parceria com várias financeiras E dividimos no cartão de crédito em até 21 vezes Primeiro caminhão em nome Somente com 50% de entrada CNH na categoria Mediante aprovação de crédito Entre em contato com um dos nossos vendedores E faça-nos uma visita Caminhão com a frente cromada Essa frente bonita Com esses faróis Com piscas brancos Caminhão está bonito Bem conservado Até o para-choque dianteiro Sem amassados Coisa rara de se encontrar hoje em dia Pintura do caminhão Muito boa Pneus dianteiros Muito bons Pneus traseiros também Muito bons Carroceria toda de ferro Carroceria faquine Muito boa Tem até proteções Nas lanternas traseiras Marmitão Placa vermelha do Mercosul O interior do caminhão Está em ótimo estado Façando os bancos em tecido Muito boa Volante original Caminhão tem direção hidráulica No anúncio diz que ela é 4x2 Mas ela tem o seletor de tração 4x4 Então a tração 4x4 dela deve ter sido desativada Então ela deve estar 4x2 Motor Cummins 3.9 turbo diesel com intercooler Com 120 cavalos de potência 2011 se eu não me engano é o último ano da F4000 Ela saiu de linha em 2011 E voltou em 2014 Já com o novo motor ISF 2.8 Ela voltou em 2014 e foi até 2019 Mas essa daqui 2011 se eu não me engano é o último ano da F4000 3.9 290 mil quilômetros Essa Ford F4000 encontra-se Em Belo Horizonte, Minas Gerais E o preço é 159.900 reais Próximo caminhão é o Mercedes-Benz 710 Ano 2010, modelo 2011 Com 336 mil quilômetros Carroceria em excelente estado Caminhão está bonito Pintura boa Pneus dianteiros e traseiros muito bons Pneus radiais Carroceria de madeira do caminhão também, muito boa Por dentro tem ótimo estado Todo originalzinho por dentro também Assim como por fora Foração dos bancos, muito boa Esse caminhão encontra-se em Contagem, Minas Gerais E o preço é 165 mil reais Próximo caminhão é o Mercedes-Benz 710 Ano 2012 Com 228 mil quilômetros originais Caminhão está em bom estado Esse aqui é dos últimos 710 Plus Tem um adesivo do 710 Plus Mas não diz aqui se é 710 Plus Ou não Caminhão está bonito Em bom estado Pneus dianteiros Muito bons Os traseiros aparentemente Minha Vida Carroceria muito boa Proteções as laterais da carroceria Por dentro está todo original Passam dos bancos Está boa Caminhãozinho muito qualificado Esse caminhão encontra-se Em Vargem Grande do Sul, São Paulo E o preço é 170 mil reais Próximo caminhão é uma Ford F4000 Ano 2015 Caminhão bem conservado Caminhão muito novo Pintura muito boa Está original Pneus dianteiros Lanternas traseiros Muito bons Assim como o estepe Também muito bom Carroceria também Muito boa Lanternas traseiras Marmitão O interior está em ótimo estado Está original Faça um dos bancos Muito boa Tração 4x2 Motor Cummins ISF 2.8 Turbo Diesel com Intercooler Com 150 cavalos de potência É um motor muito forte Esse caminhão encontra-se Em Teresópolis, Rio de Janeiro E o preço é 195 mil reais Próximo caminhão é uma Ford F4000 Ano 2016 Trabalhamos com as principais financeiras Financiamos com a entrada em até 60 vezes Aceitamos veículos na negociação Bom, é o que tem aqui na descrição Não tem nenhuma informação Sobre o caminhão Mas dá para ver que é um caminhão muito novo Em ótimo estado de conservação 59 mil quilômetros 59 mil e 500 Para ser mais exato É o que tem no anúncio Até pelo valor do caminhão Deve ser essa quilometragem mesmo É um caminhão semi novo Caminhão desse com apenas 50 mil quilômetros Frente cromada Pintura muito boa Caminhão aparentemente sem detalhes Pneus aparentemente bons também Estribos laterais, originais Carroceria com gaiola boiadeira Muito boa Muito nova também É uma F4000 4x4 Tem proteções nas laterais da carroceria Assoalho da carroceria Emborrachado Por dentro Está em ótimo estado Banco sem couro Três lugares Tem vidros elétricos Som original Da Ford com Bluetooth E entrada USB Motor ISF 2.8 Turbo diesel com intercooler Motor eletrônico Tem um reservatório de Arla Motor muito moderno E bem potente F4000 mais potente da história Apesar de ser equipada Com motor pequeno Apenas 2.8 Mas esse motor Gera 150 cavalos de potência Essa Ford F4000 Encontra-se em Guarapuava, Paraná E o preço é 329 mil e 800 reais Para entrar em contato Com os vendedores Basta acessar o último link Na descrição E no primeiro comentário fixo Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que responda Vou mandar um alô Para os apoiadores do canal José Mouzinho Germano Ferreira Matheus Rodrigues E Valmir Silva Muito obrigado pelo apoio Para você se tornar um apoiador Do canal Universo Truque Basta você clicar no botão Seja membro Ou aderir Agora vou mandar um salve Para os inscritos do canal Mandar um alô Para o Joari na estrada Brasília Distrito Federal Frazão Caminhoneiro Natal Rio Grande do Norte Messias Bezerra Maceio Alagoas Geraldo Santo Souza Itaú Rio de Janeiro Sérgio Cobuti de Castro Barbacena Minas Gerais João Nunes Itabaiana Sergipe Hilário Creitlon Espigão do Oeste Rondônia Alexandre Mesquita do Táxi João Pessoa Paraíba Leonardo J.S. Garanhuns Pernambuco Silvério Moraes São Bonifácio Santa Catarina Itacísio Castro Campo Belo Minas Gerais Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Se você gostou deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão Próximo vídeo Nome da cidade Do estado de onde você está vendo esse vídeo Continue assistindo o vídeo aqui no canal Assista um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau